Desvio Olho a roupa no chão, que tempestade Há restos de ternura pelo meio Como vultos perdidos na cidade Onde uma tempestade sobreveio Começas a vestir-te lentamente E a ternura também que vou vestindo Para enfrentar lá fora aquela gente Que da nossa ternura anda sorrindo Mas ninguém sonha a praça com que nós A despedirmos assim que estamos só Mas ninguém sonha a praça com que nós A despedirmos assim que estamos só Começas a vestir-te lentamente E a ternura também que vou vestindo Para enfrentar lá fora aquela gente Que da nossa ternura anda sorrindo Mas ninguém sonha a praça com que nós A despedirmos assim que estamos só Mas ninguém sonha a praça com que nós A despedirmos assim que estamos só Do amor nada mais resta que um outubro E quanto mais amado mais desisto E quanto mais me despes mais me cubro E quanto mais me escondo E quanto mais me escondo mais me avisto E sei que mais te enleio e te deslumbro Porque se mais me ofusco mais assisto Por dentro me domino o sol oculto Por fora te esvelho o corpo místico Não me acorde Estou morta na cremeça dos teus beijos Eteira a minha espécie Nem teus elus amantes a demovem Mas quanto mais em nuvem me desfaço Mais de terra e de fogo eu abraço Com que na carne Queres reter-me jovem Não me acordes Mas quanto mais em nuvem me desfaço Mais de terra e de fogo eu abraço Com que na carne Queres reter-me jovem Não me acordes Mais de terra e de fogo eu abraço Se estou só Quero não estar Se não estou Quero estar só Enfim quero sempre estar Da maneira que não estou Ser feliz é ser aquele E aquele não é feliz Porque pensa dentro dele E não dentro do que eu quis Ser feliz é ser aquele E aquele não é feliz Porque pensa dentro dele E não dentro do que eu quis Se estou só Quero não estar Se não estou Quero estar só Enfim quero sempre estar Da maneira que não estou A gente faz o que quer Daquilo que não é nada Mas falha se eu não fizer Fica perdido na estrada Se estou só Quero não estar Se não estou Quero estar Se não estou Quero estar só E aí E aí Amém. 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 Lá vai ela, lá vai. Lá vai ela, lá vai. Trago uma rosa vermelha, aberta dentro do peito. Já nem sei se é comigo, se é contigo que eu me deixo. A minha rosa vermelha, aberta dentro do peito. Já nem sei se é comigo, se é contigo que eu me deixo. A minha rosa vermelha, mais parece uma Roma. Pois quando aberta de noite, não se fecha de manhã. Trago uma rosa vermelha, na minha boca encarnada. Quem me dera ser a banha, na tua boca fechada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Puso uma rosa vermelha, na fogueira do teu rosto. Mereço, mereço ser condenada por crime de fogo posto. Mereço, mereço ser condenada por crime de fogo posto. Trago uma rosa vermelha, que é a minha condenação. É uma rosa vermelha, que é a minha rosa encarnada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Para o nosso sentimento, dizem que este desatino É maldita lembrança do pecado original Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança É legado natural, porque é virtude tocar-te Tu és mais puro que um Deus, purificas o que afagas Meu amor sabe afagar-te, a minha mão chega aos céus E sou mais forte que as pragas, dizem que este desatino É maldita lembrança do pecado original Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança É legado natural Meu amor sabe afagar-te, a minha mão chega aos céus Meu amor sabe afagar-te Eu só sei que isto é destino, e mesmo que seja herança Quando Lisboa anoitece Como um veleiro sem vela Alfamatura parece Uma casa sem janela É onde o povo arrefece É numa água furtada No espaço rebando a mágoa Que a alfama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de canto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto Que se acende Na cidade fechada Em seu desencanto Alfama cheira a saudade Alfama não cheira a fado Cheira a povo a solidão Cheira a silêncio magoado Sabe a tristeza com pão Alfama não cheira a fado Mas não tem outra canção Alfama não cheira a fado Mas não tem outra canção Alfama não cheira a fado Tenho no peito uma fida Que dilacera o meu ego Nasci com ela E a vida é labirinto Mó cego Túnel beco sem saída Deus que ora a fim Que mora no medo Por isso nasci suicida Fui salva por ti Diego Por isso nasci suicida Fui salva por ti Diego Com o sangue desta filha Aberta quando nasci Vivi com ela Vivi com ela Vinte e quadro escrevi Nas horas da minha vida e a hora da minha morte Por isso nasci suicida, fui salva por ti, Diego Por isso nasci suicida, fui salva por ti, Diego Com este punhal vivi, cravado no coração Morri com ele, morri com ele Sangue rubro, sangue forte, da cor da revolução Deste sonho a que me entrego E desafio a razão que ambos sonamos, Diego A eternidade leigo, meus quadros e minha vida Este romance de cego Diego e Frida O Frida e o Diego Mar de mágoas sem marés Onde não há sinal de qualquer porto De lãs a lãs o céu é cor de cinza e o mundo desconforto No quadrante deste mar que vai rasgando Um horizonte sempre iguais à minha frente Há um sonho agonizando Lentamente, tristemente Mãos e braços para quê? E para que os meus cinco sentidos? Se a gente não se abraça e não se vê Ambos perdidos Não da vida que me leva Naufragando em mar de trevas Com meus sonhos de menina Triste sina Pelas rochas se quebrou E se perdeu A onda deste sonho Depois ficou uma franja de espuma A desfazer-se em bruma No meu jeito de sorrir Ficou vincada A tristeza de por ti não ser beijada Meu senhor de todo o sempre Sem de tudo Não há mais nada Mãos e braços para quê? E para que os meus cinco sentidos? Se a gente não se abraça e não se vê Mãos perdidos Não da vida que me leva Naufragando em mar de trevas Com meus sonhos de menina Triste sina Mãos e braços para quê? Mãos e braços para quê? E para que os meus cinco sentidos? Se a gente não se abraça e não se vê Ambos perdidos Não da vida que me leva Naufragando em mar de trevas Com meus sonhos de menina Triste sina Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa Num desenho que fizesse Nesse céu onde olhar Não é uma asa que não voa Que esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se alaçasse Que perfeito coração Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se ao dizer adeus à vida As aves todas do céu Me descem a despedida O teu olhar derradeiro Nesse olhar que era só teu Amor que foste primeiro Que perfeito meu coração Que perfeito coração Que perfeito bateu meu coração Meu amor na tua mão Nessa mão Nessa mão onde perfeito bateu meu coração Nessa mão onde perfeito bateu meu coração Música Música A CIDADE NO BRASIL Cantigas de portugueses são como barcos no mar Vão de uma alma para a outra com riscos de naufragar Cantigas de portugueses são como barcos no mar Vão de uma alma para a outra com riscos de naufragar Não sei que grande tristeza me fez só gostar de ti Quando já tinha a certeza de te amar porque te vi Quem é que não gosta, quem é que não gosta E ter saudades de quem gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta E ter saudades de quem gosta Se eu te pudesse dizer o que nunca te direi Terias que entender aquilo que nem eu sei Se eu te pudesse dizer o que nunca te direi Terias que entender aquilo que nem eu sei Entreguei-te o coração e que tratas tu lhe deste Talvez por estar estragado ainda não o devolveste Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Cantigas de portugueses são como barcos no mar Vão de uma alma para a outra com riscos de naufragar Cantigas de portugueses são como barcos no mar Vão de uma alma para a outra com riscos de naufragar Saudades só portugueses conseguem senti-las bem Porque têm essa palavra para dizer que as têm Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Quem é que não gosta, quem é que não gosta De ter saudades de quem gosta Legenda Adriana Zanotto